Se prepara que o cometa já vai passar Trazendo tanta arte vai te fazer pensar Cometas Cenas Online Olá, sejam todos bem-vindos à 67ª edição do Cometas Cenas. Tá focando? É uma edição especial online. Agora vocês vão assistir à apresentação Você já parou para pensar? Que é resultado de diplomação e interpretação teatral com direção e atuação de Priscila Tavares e orientação de Alice Estefânia. Tenham todos uma ótima experiência. Priscila Tavares Vocês já pararam para pensar como nós somos? Às vezes somos como um mar Intenso Profundo Misterioso Mas a verdade é que a gente é como um véu Ardente, mas extremamente frágeis Basta apenas um sopro E toda luz se vai Eu costumo acreditar que tudo que a gente fizer ou disser um dia volta para a gente Mas o engraçado é que a gente sempre pesa as palavras mais duras Eu ajudei alguém na rua hoje Mas há dois anos atrás eu magoei uma pessoa e eu não consigo me perdoar O engraçado é que eu sempre faço por você Por um você E eu acabo perdendo tudo Tudo por primeiro Primeiro oi Primeiro i Primeiro vi Primeiro beijo Primeiro toque Primeiras sensações Primeiro amor Primeiro voo Primeiro volto Primeiro sentir Eu tenho medo de altura É engraçado Porque Tudo que eu quero Que eu almejo Bem Tá bem lá Bem lá no alto Moça Sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que é que a vida Pronto Pronto Dessa vez Venha Venha Desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir E tentar te convencer Que a vida é como mãe Que faz um jantar E obriga os filhos A comer Os vegetais Porque ela sabe Que faz bem E a morte É como um pai Que bate na mãe E rouba os filhos Do prazer De brincar Como se não houvesse amanhã Moça Não olha pra baixo Aí é muito alto Pra você Se jogar Vou te ouvir E tentar te convencer Que a vida É como mãe Que faz um jantar E obriga os filhos A comer Os vegetais Pois sabe Que faz bem E a morte É como um pai Que bate na mãe E rouba os filhos Do prazer De brincar Como se não houvesse amanhã Mas tudo bem Nem sempre estamos Na melhor É como se não houvesse amanhã É como se não houvesse amanhã E a morte É como se não houvesse amanhã E a morte Moço Ninguém é de ferro Somos programados Pra cair Sejam os filhos Então você não houvesse amanhã O que faz É como se não houvesse amanhã Sejam todos os filhos Vejam todos os alunos A felicidade Deixe